Muita gente comenta aqui no canal falando que não consegue fazer o ritmo, que tem dificuldade. Por isso, eu preparei essa aula no qual você vai aprender a fazer o ritmo principal no violão, fazer uma levada de samba também, super simples. Claro que vai ser aquela levada bem simples pra você pegar coordenação e só depois criar suas variações. Quando você tem o básico, o fundamento, você consegue desenvolver até mesmo sozinho. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Por isso, eu te convido pra assistir até o final, pra não perder nenhum detalhe, se inscrever, deixar o like, se puder compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa melhorar no violão. Ah, pessoal, e quase esqueço, quem quiser participar do nosso grupo de Telegram pra bater papo, trocar ideia, é só acessar o link na descrição, que vai estar lá, o grupo de Telegram, e o treinamento de violão, caso você queira ficar fera, fazer altos acordes e tocar de ouvido. Eu decidi colocar a câmera dessa forma pra você visualizar melhor o instrumento, não é isso? A gente pode fazer uma levada super simples, que até mesmo o iniciante que nunca pegou no violão vai conseguir fazer essa levada, que é a levada 1, 2, 3, 4, uma levada muito usada no pop rock. Até você que é iniciante vai conseguir tocar, você que é avançado, intermediário, pode pegar essa referência pra ensinar quem é iniciante. Então é interessante também todo mundo assistir esse vídeo, tá? Posso fazer aqui o Dó maior. E eu vou pensar como um instrumento de percussão, já que o instrumento, o violão, ele é um instrumento percussivo, né? Ele é percussivo, harmônico, porque eu faço harmonia, e ele é melódico porque eu faço melodia. Mas no caso desse vídeo, a gente vai trabalhar a questão percussiva do instrumento, né? E eu vou fazer dessa forma, pessoal, ó, com o polegar eu vou tocar 1, 2, 3 e 4, atacando. É, ó, 1, 2, 3 e 4. Daí eu faço um ritmo contínuo, ó, 1, 2, 3, 4. Pode ser que você tenha dificuldade, você que é bem iniciante, mas vai praticando até pegar essa dinâmica, essa coordenação motora. Depois que você já tiver feito o ritmo, 1, 2, 3, 4, bastante vezes, até ficar com a prática boa, tá na hora de elevar um pouquinho o nível, não é isso? Você pode colocar mudança de acordes pra juntar aqui a questão da mão direita com a mão esquerda, né? Tem essa sincronia, tem essa habilidade de mudança. Então a gente vai fazer dessa forma aqui, ó, Dó, Sol, Lá menor e Fá, beleza? Eu posso fazer dessa forma, um pouquinho mais rápido, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mudou. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Provavelmente você percebeu que eu fiz uma variação Dentro desse 1, 2, 3, 4, não foi? Eu fiz isso aqui Isso aí já é o próximo nível Depois que você está bem afiado no 1, 2, 3, 4 Você pode fazer essa levada Que é uma variação mais sofisticada Que eu faço dessa forma Agora vamos para a levada Que eu vejo que muita, muita gente tem dificuldade Até eu mesmo já tive Principalmente quando eu ia tocar e cantar Não conseguia fazer os dois Tinha que ser ou cantor ou violonista Ser os dois não dava não Então vamos lá Vamos fazer de uma forma bem simples Vou fazer esse Lá com sétima maior E vou fazer a levada de samba Mãozinha Forma de concha Junto esses três dedos Indicador médio anelar Para ficar Puxando as cordas Então vamos fazer dessa forma aqui É um ritmo Você fica variando A polegar Aí você pode fazer uma mudança de acorde Do jeito que eu fiz agora Fiz um acorde Meio que aleatório Mas você pode usar outros acordes É interessante você surfejar Como eu estou fazendo aqui Para você internalizar Para depois que você tiver bem essa prática Do básico Você começar a fazer as variações Que eu faço isso aqui É bem isso E se você gostou Não esquece de assistir os vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Olha só Assiste aí Valeu pessoal E até mais